O que é sonho cara? Vamos lá! O bicho ta pegando Left 1, dead 2 Vai lá, vai pegar esses troços aqui cara Pegar kit e tudo Vou pegar esse machado bicho Bora! Bora Bora Pera ai A Rochelle e outro coach ali é robô Computador Beleza Nós estamos aqui, é o apocalipse zumbi hein Opa, isso é bom Ele não corre não Madox Não, você só aperta ai pra andar e ai ele só anda E depois se você ficar mais tempo ele vai correr Eu vou meter bronca Cuidado Mizuno, você vai entrando, é zumbi bicho Ai ó Não calce o dune não bicho Opa, que que a cabeça aqui Ai Mizuno Caramba Ta cheio de zumbi aqui bicho Nossa, eu sou muito louco Ela me demitiu Tô morrendo no zumbi Nossa, cadê? Cuidado ai, cuidado ai Tá cheio de zumbi bicho Ixi, caramba, outro zumbi feito Ixi, caramba, outro zumbi feito Pera ai, pera ai, pera ai Não quero pistolinha não É o que é esse nosso teu Desfibrilado Ah, acho que tem que ir por aqui Oh O que foi Mizuno Ih, tem que salvar o cara ali ó O que é isso aqui? Esse cara de cima aqui É o Jockey Tem que salvar ele bicho Vamo la, vamo la, vamo la Ah, já, já deu, já deu Sai, sai Pode pisar nisso ai não, cara Ah, tá Nossa, o gigante Foda Piquei ele bicho O que aconteceu comigo? Ah, tô aqui Tomar um aspirina Ih, não tem? Não peguei? Tá com machadão ai, cara Cortar todo mundo Tô indo ai, tô indo ai Pula Pra cá, vamo aqui ó Vamo la Nossa, cheio de zumbi no chão Tem umas pistolinha ai, cara Ah, não Mas ai, vô Vamo com esse trem aqui Que é mais Nervoso Ateado, ateamos o nó Vamo la Ué, não é aqui não Cadê? Por aqui, ó Vai Pula ai, você vai morrer ai, pô Vai cair lá em baixo Não é aqui não Onde é que eu to aqui não Mas vi barulho de zumbi ai Nice Acho que é aqui, ai, eu ia mesurar aqui ó Nossa Nossa senhora, bicho Uh Nossa Cabeça muito fossa Desce o bambu Desce o bambu Desce o bambu Opa Você tem mais aqui? Pegou o canal do gigante Desce o bambu Desce o bambu Desce o bambu Desce o bambu Porra Olha aqui, cara Ah, tem uma Adrenalina, ó Pera ai Pera ai O que é 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 Vou pegar essa Olha aqui Na ué aqui, ó O ué que toma o negócio Adrenalina E ai, tá tomando ou não tá? Tô Acho que eu tô usando em mim mesmo Ah Vou pegar esse troço Pronto, beleza Vamo lá É melhor? Eu peguei, né? Ju ou não Mas não, mas dá uma Adrenalina desse doidão, cara Ah lá, também não Hahaha Esse tem que ser correndo, bicho Pega essa pistola aqui, né? Que que é isso aqui? Machatão Nossa 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 Corre aí Pega essa pistola aqui Zumbizeira 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 Vamo lá, vamo pidenão Toma na cara Eu preciso de um perk, cara Eu preciso de um perk, cara Hahaha Oh, pain pills aqui, ó Isso é bom Olha como é que eu pego Aspirina, aperta o ué Ah, tá Tem mais aí? Ah E agora a peça aqui? Não sei, cara Quem que é aqui? Tá bom, acho que recuperou a energia Ah, cheio A lanterna Vamo lá Vamo lá Mas eu tinha que pegar a arma aqui Pera aí Pera aí Pera a pistolinha Tá bom, vamo lá Nossa, cheio de zumbi Ih, Mizuno Tem um gordão vindo, bicho Hein? Jora a rosma na gente, cara Cuidado Ai, jogou Jogou? Cadê? Jogou? Cadê? Vai, vai, vai Ai Nossa senhora é mesmo, cara Hã? Nossa senhora Vamo pegar o zumbi por trás Vamo pegar o zumbi por trás Que isso, cara Nossa senhora Cadê o zumbi? Eu sou o hit, bicho Cadê, Mizuno? Jandão Tô esse manchadão aqui Ih, bicho Explodiu um negócio aqui, cara Shit This place is burning up fast Pipe bombs Cadê você? Já explodiu? Tô procurando um negócio aqui Supplies Tô esse manchadão aqui Vai ser bom, hein Porra, tá o zumbi tudo Ó, tá na escada ali Você subiu? Onde é que você tá? Não, eu tô aqui perdido, cara Acho que eu vou voltar aí Tá aqui ó, tudo bem Lá no... O que é pipe ou bomb? Aqui ó Ah, pega essa bomba Aqui ó Ah tá, ele fica tipo um inventário, né? É Beleza Você vindo aqui? É Tô indo aí Vamos entrar aqui Nossa cara, é só corpo caído no chão aqui Só zumbi The Walking Dead, ó Oh, rapaz Haha Olha o que eu achei O que que você achou? O que que você achou? Oh, garoto Aí ó Vem zumbi zumbi Vem Nossa, dá pra ficar tudo, hein Fogo ali Olha, tá dentro de massa, cara Que legal Por aqui ó Janela Vamos lá Ó lá, já começou Aqui ó Vem, vem Vem zumbi Fica aí Vem zumbi Tá pulando shops Zumbi é noob, cara Cabeça Oé, vai operated Vem, ou Employee Tá aqui Vou pegar o nuclear, hein? Eu não sei quem começou essa coisa, mas vamos parar o fio amado agora, ok? Nossa, não é a granada? Não tem porra não! Não tem porra não! Não tem porra não! Carta! Carta! Vem! 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 Ei filha, vamos pôr com a sua cabeça! Walking Dead, hein? Ah, vamos lá, vamos lá! Que isso, eles são rápidos aqui! Vamos picar, vamos picar! Vamos parar no ataque dos inimigos! Putz! Tão dou um remédio, hein? Tão dou um remédio, na hora que der! Deixa eu ver se dá pra... Fica parado, meus irmãos! Ah, tá! Tem remédio aí? Ajuda, Miguel! Tem fibrilador, pô! Não tem, vambora! Vambora, vambora! Vambora! Eles dão tudo lá, ó! A gente atira, ó! Ó, ó, ó! 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 Nossa! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Cê tá... Tô pegando fogo! Cê tá... Tô pegando fogo! Cê tá... Cê tá mancando, bicho! Ixi, eu tomei... Detonado, né? Tá aqui, aqui? Vamos ver! Deixa eu ver se eu tenho... Não tem remédio mais, não! Vamos lá! Vou jogar uma bomba ali, calma, mizu! Ah lá! Um tanto lá, ó! Vamos ver se eu tenho um fogo! Deixa eu ver! Tá vendo que fogo? Ó lá, vizinho! Ó! Uhuuu! Uhuuu! Um fogo aqui no meu lado! Hehehehe! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, filho! Vem cá! Ele é um grandão, bicho! Grandão! Grandão! Portei a cabeça dele! Ah, tem um... Pega aí, pega aí! Vou pegar a chubel! Tô com 16, madoff! Preciso demais disso aí! Vem cá! Vem cá! Deixa eu ver se eu consigo dar... Não, já tô... Já tô... Ih, rapaz! Não, na próxima eu pego! Vão devagar aí! Tá bom! Vão lá! Putz! Ah, é isso mesmo, ó! E agora! Vá cá! Elevador, bicho! Ah tá! Ah tá! Que lindo! Pô! Pô! Esse machadão é bom, hein! Nossa Rochelle é ajeitada, tem! Ó! Vão ver ela aqui! E aí? E aí? E aí? E aí? Vão ver a chubelinha! Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Que isso, Muzão? Uau! 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 Pára a pí. Ih, deu zero, bicho! Vamos ver! Prova-se a abrir a porta para escapar! Bom, vamos ali! Tu a horta! Ah? Meu Deus do céu! eu tô com sete, eu vou morrer com o que eu vou morrer bicho é oi tá quebrando ai, eu tô vendo não sei vai sair daqui bicho pega essa arma aqui, aqui diante pega essa arminha que é boa uma porcagem é SMG o fogo que ele morre nossa senhora opa pega pegando pegando ai me salvaram nasceu o coach acho que foge aqui aqui vem com ele porra passam no fogo mesmo vambora né vambora 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 tem uma doxa pega o desculpilador aqui pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai não é eu não é o c pera ai pera ai Ajudando ai Eu sei, ta dancendo Pegou 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 a bomba Espera ai Precisa que o morrer Cadeu Caraca O que é isso? Boa, boa, boa Fica! 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 A SPOD aqui é survival? Não! Esse aqui é a campanha! Campanha! Ó! Safety room! Beleza! Tem que fechar a porta! Entra aí! Isso! Aí! É isso aí, Mizu! Chegamos! Ficou de bola! É isso aí! Obrigado por ter assistido! Um abraço! Fui! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!